Não pode ser. O jogo contra o Goiás nós temos que ganhar. Nós temos que ter um entendimento de alguma coisa. Benfica, para mim são claramente identificáveis os candidatos ao título brasileiro. E eu vou te dizer mais. Nós dizíamos isso antes de começar a competição. E vou te dizer mais ainda. A distância destes candidatos ao título brasileiro para os outros é grande. E ela vai ficar evidenciada ali adiante. Então assim, e o desenho está começando a acontecer. O Flamengo e o Palmeiras começaram o campeonato muito mal. O que já está acontecendo agora? Um quarto da competição ainda. O Flamengo e o Palmeiras já se recuperaram e já estão ponteando. Já estão ponteando. Já estão aparecendo. O Vasco e o Santos, que começaram muito bem, já caíram. E vão cair. O Atlético Mineiro é um bom time. Vai brigar pelo título também mesmo com as suas oscilações. O Inter também e o Grêmio também. O Grêmio daqui a pouco vai estar na parte de cima da tabela. Vai estar na parte de cima da tabela. O Grêmio é décimo com nove pontos atrás do Inter. Daqui dez rodadas o Grêmio está entre os cinco melhores da competição. Tá? Daqui dez rodadas o Grêmio está entre os cinco melhores da competição. E também vai brigar pelo título. Então são estes os candidatos. O que eu estou te dizendo? Um tropeço do Inter, como aconteceu contra o Bahia, é uma tragédia. Porque tu tem que... O Flamengo vem a galope. O Inter até poder... Se o Inter não fosse um candidato ao título como é, até poderia considerar um empate fora de casa com o Goiás como um bom resultado. Não é, Benfica. Não é. Precisa ganhar. E contra o Fortaleza depois precisa ganhar também. Então não pode poupar. Não. Poupa pontualmente. Ontem o Codê fez o certo. O Codê poupou o Patrick ontem. Ótimo. O Patrick ia de quatro jogos seguidos. Deixa o Patrick no banco e põe no segundo tempo. É isso que tem que fazer. Maica, a situação do Grêmio é a mesma. No final de semana, no jogo contra o Fortaleza, porque no meio da semana tem Libertadores. Eu concordo plenamente com o Baldasso. Concordo plenamente com o Baldasso. Eu não entendo essa política do Grêmio de esvaziar os jogos. O Grêmio faz isso há muito tempo. Há muitos anos. O Grêmio tem... É véspera de jogo... É jogo véspera de jogo de Libertadores. O Grêmio vai até com o goleiro reserva. Não tem porquê isso. Sinceramente, não tem. O Kahneman tem 27 anos. É claro que tem que ter uma preservação na questão física, cuidados médicos. Mas o Grêmio contra o Ceará, o Grêmio esvaziou o jogo. O Grêmio esvaziou o jogo contra o Ceará. Terceira rodada do Brasileirão. E foi lá e empatou com um time que está todo mundo vencendo. Até teve uma melhora, mas já voltou ao seu habitat natural, digamos assim. Enfim, é isso, sabe? É isso que o torcedor não entende mais, Silvio. Qual é o papel do Grêmio no Brasileirão? O que o Grêmio quer com o Brasileirão? Porque são muitos pontos desperdiçados. São muitos jogos onde o Grêmio abre mão do jogo. E isso, ano passado, aconteceu muito. Tanto que no final do ano passado, na reta final do Brasileirão, quando o Grêmio estava fora já da Copa Libertadores e da Copa do Brasil, o Grêmio foi ao G4 com o pé nas costas, brincando.